Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo curto eu quero falar pra você que meu livro chegou Como Acordar Com o Pedireito Todos os Dias e Ser Motivado Sempre Muitas pessoas estavam pedindo por ele, estavam querendo comprar, mas ainda não estava disponível na Amazon e agora está disponível, chegou meu exemplar, inclusive demorou um pouquinho, mas graças a Deus deu tudo certo então até dei uma folheada já, acabei de chegar, tá fresquinho e você que quer comprar o livro físico, eu sei que muita gente quer comprar, já adquiriu inclusive o formato digital do livro através da Amazon, você pode acessar através do link que vai estar aqui do lado ou em cima ou embaixo aqui deste vídeo e você pode fazer a sua compra através da Amazon ou então adquirir seu livro e ele vai chegar na sua casa, na sua residência, no seu escritório ou onde quer que você esteja. Lembrando, o livro é focado para transformação pessoal então é um sistema, no caso eu utilizo em todos os meus treinamentos, todos os meus coachings todas as minhas mentorias em relação ao seu desenvolvimento, a sua alta performance em relação à definição de metas, em relação àquilo que você quer fazer de diferença na sua vida então estou muito feliz hoje, na verdade, porque chegou faz muito tempo eu sei que muitas pessoas estavam querendo, algumas pessoas até já compraram mas ainda não tinha feito um anúncio oficial e agora é um anúncio oficial você pode comprar agora o livro que está disponível inclusive fica ligado que vão ter alguns eventos online, alguns eventos presenciais inclusive de confraternização, coquetéis de lançamento na sua cidade então fica ligado que pode ter algum tipo de evento principalmente no Facebook ou mesmo através da minha lista de e-mails que eu vou divulgar tá bom? Um abraço, viva com amor, tudo de bom para você muito sucesso na sua vida e nos vemos tanto no livro como em mais vídeos no canal do YouTube ou mesmo através das redes sociais tá mais? Tá bom? Até mais, um abraço, tchau, tchau! Tchau, tchau!